Brota e Center, tudo o que você precisa está aqui. Um mix completo de opções. Praça de alimentação, lojas de conveniência, vestuário. Brota e Center, Avenida Dom João VI, Brotas. Várias pesquisas apontam que o Brota Center, o shopping de Brotas, é o melhor centro comercial de bairro da cidade. O Metanoia foi até o Brota Center para saber das últimas novidades. Pra nós que fazemos o Brota e Center, é empolgante de vermos o entusiasmo com que a meninada, do modo geral, as mães vêm com os filhos, nos procuram aqui na administração do shopping, procuram o nosso posto de atendimento localizado no térreo do shopping Brota e Center, procurando envolver as crianças. E as próprias crianças, quando vêem as fotos no segundo piso, a exposição está lá localizada, ficam empolgadas. E muitos já vieram aqui dos colégios públicos, já nos procuraram, já entregaram os trabalhos. Então a gente sente o entusiasmo, não só porque vai falar, porque vai escrever alguma coisa, que é muito bom para a idade deles, como também a empolgação pela premiação, pela disputa, pela competição. A gente sente que a competição é a palavra-chave da coisa. E, logicamente, a premiação é o ponto alto, certo? E nós estamos oferecendo o equipamento que hoje a criançada toda gosta, notebook, MP3, MP4, máquina fotográfica digital, certo? É por essas e outras que o Brota Center é campeão, inclusive, em inovação. E, logicamente, o Brota Center é o ponto alto.